E vamos de maratona! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers e este é o vídeo de apresentação da Maratona Literária Carnaval Nacional. Como a gente tá nesse tempo de pandemia, né, que todo mundo deve ficar em casa, quem puder fica em casa, então como a gente vai passar esse carnaval em casa, nada mais justo do que a gente participar de uma maratona literária, né? Então como o carnaval é uma festa brasileira, né, por que não uma maratona pra ler livros nacionais? Então esse é o objetivo dessa maratona. Essa maratona está sendo organizada por mim e pela maravilhosa Thais Bergman, que é a booktuber e é autora nacional também. A maratona vai de 13 a 27 de fevereiro e a abertura vai ser dia 12 no meu canal, às 7h30 da noite, aqui no Luckyfishers. O objetivo de toda maratona literária é você ler mais do que você tá acostumado a ler, só que a gente sabe que nem todo mundo consegue ler mais, nem todo mundo vai tá lá disponível, né, nem todo mundo quer levar, assim, como uma maratona, quer se afobar lendo vários livros e tal, mas você pode colocar na sua tibiar, né, naquela sua listinha de livros pra ler no meio de fevereiro, livros nacionais, livros de autores que você não conhece, livros independentes, sabe? Ou aqueles livros lá que os autores colocaram de graça na pandemia no passado, lembra? Às vezes essa é a hora de você ler aqueles livros. E o mais legal dessa maratona é que vão ser 25 booktubers participando, a gente tem 25 booktubers convidados, booktubers maravilhosos que são. Além de mim e da Thais Bergman, a gente tem a Tiffany do Amantes da Leitura, o Edu do Literamundo, a Meia do Chá de Prosa, a Mariana Mortani, o Gabriel Cris, a Isa do Ponto e Pula a Linha, a Drica do Entre Poesia e Prova, a Ione Simões, a Mel do Tio With Mel, o Cristian Assunção, Igor Martins, o Igor do Meus Monólogos, Jussuti, Igor Soares, Bruna do Escritora Ruvian, a Emily Custódio do Museu Invisível, o Norbe do Elefante Literário, a Tatiana e Durãs, o Ian do Arco-íris Submerso, a Luísa do Luiz em Pop-Up, a Ray do De Livro em Livro, o Lucas do Estante Quadrada e a Dessa do Louca dos Livros. Gente, vocês viram que elenco, sério, que elenco pra essa maratona, eu tô muito empolgado. Nós teremos lives nos canais desses booktubers, todos os links de todos os canais estão aqui embaixo na descrição, então já se inscrevam no canal de todos eles pra não perder nenhuma live da maratona. Tanto eu quanto a Thaís e esses booktubers vamos postar as nossas tibiares, tibiares, não sei qual é o plural de tibiares, mas eu e a Thaís vamos postar a nossa na segunda-feira, e os outros booktubers vão postando ao longo dos dias, né? Então pra vocês saberem em que canal que vai sair a próxima tibiar, é só seguir eu e a Thaís lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, que a gente vai postar sempre lá, e claro, acompanhar esses canais pra vocês verem quando eles postarem os vídeos novos. E como é uma maratona pra gente ler livros nacionais, a gente convidou vários autores nacionais incríveis. Esses autores vão colocar alguns dos livros deles em promoção, alguns e-books gratuitos, então vocês vão poder aproveitar bastante pra ler, assim, sem desculpa nenhuma, ler vários livros nacionais. E além disso, esses autores também vão estar em live com a gente, então a cada live vai ter pelo menos um ou dois autores participando, então assim, a gente vai ser incrível. Os autores convidados são a Luli Trigo, o Delson Neto, a Bruna Cury, a Clara Alves, a Clara Savelli, a Mariana Mortani, a Thaís Bergman, né, que tá organizando a maratona junto comigo, a Tatiane Duranes, a Emily Custódio, a Carol Vidal, o Marvin Cross, o Caio Rossan, a Aione Simões, o Juan Julián, ou Julián, nunca sei como que pronuncia esse sobrenome dele, a Andressa Sofia, o Eduardo Leite, a May Mortari, a Imei Oliveira, e o Murilo Artesi, ou Artesi, não sei como que pronuncia também o nome dele. Como vocês viram, alguns booktubers também são autores e eles vão participar também como autores, né, então fiquem ligados porque vai ser muito legal, vai ser uma festa incrível com bastante leitura, bastante sprints, bastante lives, vai ser muito, muito legal. E como vão ter essas promoções de e-book, alguns e-books gratuitos, então não esqueçam de seguir eu e a Thaís nas redes sociais porque a gente vai divulgar por lá quais são os livros gratuitos do dia, quais são os livros em promoção no dia, então pra você aproveitar, né, não perca, sério, vão ser a única forma de vocês saberem as promoções. E claro, como toda boa maratona, né, essa maratona tem desafios, a gente separou 10 desafios, e assim, você pode cumprir um desafio só, pode escolher um livro só pra sua tibiar, não tem problema, né, porque ler um livro nacional e ler os outros livros que você tá acostumado a ler também, não tem problema, você já vai tá participando, não tem problema nenhum, você pode postar sua tibiar no seu canal, no seu blog, no seu Instagram, no seu book Twitter, enfim. Você pode postar sua tibiar onde você quiser, fique à vontade, mas não esqueça de onde você for postar, você usar a hashtag MLCN2021. E como eu falei, vocês podem cumprir quantos desafios vocês quiserem, um, três, cinco, ou todos os dez, não importa, vocês podem escolher um livro que cumpra vários desafios também, não tem problema nenhum. E os dez desafios são, ler um livro de um autor participante da maratona, que você não conhecia ainda, ler um livro de um autor que você nunca leu nada antes, né, que você conhece, mas que você nunca leu nada antes, ler um livro com personagens ou temática LGBTQIA+, ler um livro de autor não branco, ler um livro de autor independente, né, autor que não seja publicado por alguma editora, ler uma continuação de uma série, duologia ou trilogia, ler um livro de um gênero que nunca leu ou que não costuma ler com frequência, ler um livro disponível apenas em e-book, ler um livro com temática de festas ou carnaval, né, já que a gente tá nessa maratona de carnaval, e o último desafio, ler um livro que se passe no Brasil. Gente, vai dizer que esses desafios não estão muito, muito, muito legais. Edu, e como eu faço pra participar, então? Basta você preencher o formulário que tá ali na descrição do vídeo, é muito importante que você preencha o formulário, porque a gente vai ter uma ideia de quantas pessoas estão participando da maratona, e pra caso role algum sorteio de kit, de brindes, enfim, a gente pode fazer sorteio com os participantes, então não deixe de se inscrever no formulário ali embaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez, então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, a gente vai postar sempre lá quando que vão ter as lives, no canal de quem, né, a maioria das lives vão ser à noite, às sete e meia da noite, alguns sábados vão ter live de manhã também, ali por volta de nove e meia, tem alguns dias que as lives não vão ser às sete e meia, vão ser ou oito horas, ou um pouco mais cedo, ou durante a tarde, então fiquem ligados pra vocês não perderem nenhuma das lives. Lembrando mais uma vez que a maratona começa no dia 13 de fevereiro e vai até o dia 27, dia 27 vai ser o encerramento lá no canal da Thaís, e dia 12, um dia antes de começar a maratona, dia 12 à noite, às sete e meia, aqui no canal, vai ter a live de abertura, e nessa live de abertura vão ter dois booktubers que não estão participando da maratona, mas vão ter dois booktubers super especiais, convidados, que vão vir especialmente pra abertura, e eu tô muito empolgado pra isso. Não esqueça, por favor, de utilizar a hashtag mlcn2021 quando você for twittar, quando você for postar no YouTube, no Instagram, enfim, pra gente encontrar os conteúdos que vocês estão postando sobre a maratona. Também não esqueça de se inscrever no formulário ali embaixo na descrição do vídeo. Não esqueçam também de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo, e também de clicar no botão ali embaixo, inscreva-se e ativar o sininho pra receber as notificações, sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando que segunda-feira sai a minha tibiária da Thaís, e a gente vai visando nas redes sociais conforme forem saindo as outras tibiárias dos outros booktubers participantes. Se você quiser ajudar a apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon utilizando o meu link que tá ali embaixo na descrição, ou me apoiar no Catarse, eu tenho um projetinho no Catarse lá, com valores simbólicos que você pode me apoiar financeiramente e receber algumas recompensas, como vídeo antecipado, grupinho no Telegram, leitura conjunta, freebies, enfim, um monte de coisas super legais. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado pra essa maratona. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, espero que eu tenha explicado tudo direitinho, né, porque é a minha primeira grande maratona, assim, sendo organizada, então eu tô bem empolgado, bem ansioso, um pouquinho nervoso, mas faz parte, né, não esqueçam de seguir a Thaís, que tá me ajudando muito nessa maratona. Mas se não fosse ela, olha, nada dessa maratona ia sair, ela é incrível, maravilhosa, então não deixem de seguir o canal dela, de seguir ela nas redes sociais também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vejo vocês no próximo. Um beijo, tchau, tchau! Um beijo, tchau, 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 tchau!